Estamos com notícias da nossa região, infelizmente, região centro-oeste, sul, sudoeste de Minas, com vários acidentes. Um adolescente de 17 anos morreu após ser atropelado por uma carreta dos Correios, enquanto andava de bicicleta. Este acidente aconteceu no trevo de acesso à Avenida Brasil, na MG 050, em Formiga. O motorista da carreta dos Correios, de 53 anos, contou que seguia sentido córrego fundo à Formiga quando viu o adolescente parado no trevo. Ele disse que buzinou várias vezes e até reduziu a velocidade. No entanto, o garoto começou a pedalar para atravessar a rodovia antes da carreta passar. Ele não conseguiu parar a tempo e atingiu o adolescente. O corpo de bombeiros foi chamado e socorreu o menino para o hospital, mas ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Meio-dia e 27, já na MG 170, entre as cidades de Moemi e Lagoa da Prata, um homem de 53 anos ficou gravemente ferido após perder o controle da direção do carro, sair da pista e capotar. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, o motorista estava sozinho quando o acidente aconteceu. O condutor foi socorrido pelo SAMU e levado para o hospital de Lagoa da Prata. O estado de saúde dele não foi informado. Já na BR-352, em Abaeté, um acidente envolvendo uma caminhonete e dois carros deixou cinco pessoas feridas. O motorista da caminhonete contou que cochilou na direção, invadiu a contramão, bateu na lateral do primeiro carro e ainda bateu de frente com o segundo carro. Em seguida, a caminhonete capotou e parou fora da pista. As cinco vítimas, que não tiveram as idades informadas, foram socorridas pelo SAMU e levadas para o hospital mais próximo. A polícia investiga o caso. Meio-dia e 28, indo agora para o sudoeste de Minas, na MG 050, em Passos, uma carreta carregada com etanol tombou no trevo de acesso à cidade. O trânsito ficou lento no local do acidente até a retirada da carreta. A Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros prestaram auxílio devido ao vazamento do combustível. Por sorte, ninguém ficou ferido. Bem, encerrando esse giro de acidentes aqui pela nossa região, neste final de semana, outro acidente aconteceu também na MG 050, desta vez entre as cidades de Passos e Itaú de Minas. O acidente foi entre uma caminhonete e um carro e deixou o motorista do carro, nem matou o motorista do carro e deixou a passageira ferida. O motorista da caminhonete disse que ele seguia pela rodovia quando, de repente, se deparou com este carro na contramão. Ele não conseguiu desviar e bateu de frente com o veículo. O motorista do carro se feriu gravemente e foi socorrido pelo SAMU até a Santa Casa de Passos, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Já a passageira do veículo, ela sofreu ferimentos leves e também foi socorrida. Ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros. A polícia militar foi acionada e foi verificado que o carro estava irregular e com o licenciamento atrasado. A polícia civil, ela também foi acionada e informou que a investigação sobre as circunstâncias exatas do acidente continuará a fim de determinar a responsabilidade pelo ocorrido.